Eu sempre morei aqui, mas eu nunca ficava na rua. Eu sempre ia para a casa da minha tia, eu não gostava de ficar aqui. Porque todo dia eu via um bandido passando de moto, bala perdida. Aqui era cheio de barraquinho, não dava como brincar, cheio de água, de mosquito da dengue, vários mosquitos. Aí veio a pá que começou a fazer obra e ficou mais bonito. Agora eu posso vir para cá, pintar, mexer no computador, posso ver televisão. O Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, transformou fisicamente a área do Complexo de Manguinhos, Zona Norte do Rio de Janeiro. A escola, a biblioteca, a área de lazer, a UPA 24 Horas, o Centro Cívico e os 1088 novos apartamentos para quem vivia em barracos na região mudaram a realidade do local. É melhor do que antes. Agora eu posso ficar mexendo no computador, que lá em casa não tem, e aí eu venho para cá. Aí às vezes eu fico dormindo na minha tia, para poder eu ficar brincando aqui. São mudanças de grande impacto. Mas essa história não fica apenas no espaço físico. Há uma outra versão transformadora. Eu acho que foi uma grande mudança aqui, né, para a comunidade. Não tinha nada aqui, né, e eu acho que isso daqui, a gente vê o comportamento desde o dia que abriu e para hoje a mudança de melhora foi de 70%. É, com certeza, aqui dá mais prazer, né, em a gente trabalhar, né, construir aquilo que a gente vai morar, né. Sensação de sonho construído. Construir agora, estou morando nesse lugar. É uma coisa boa. Obras como a do PAC em Manguinhos não mexem apenas com a vida de quem vai usufruir de um apartamento novo e de toda essa infraestrutura. Participar do projeto deixa histórias bonitas para a vida de todos. É muito gratificante, pô, tu trabalhar, foi como nós trabalhamos o ano passado inteiro e chegar no final do ano, tu entregar um apartamento para uma pessoa, a pessoa vir te abraçar, chorar, falar, pô, antes eu morava com meus quatro, cinco filhos num quartozinho, eu tinha um quarto e meia cozinha. Hoje, pô, eu vou poder ter um quarto para mim, para o meu marido, um quarto para os meus filhos, vou ter banheiro, vou ter cozinha para fazer comida para eles e isso eu acho que vale o trabalho do ano inteiro. O projeto de Manguinhos é parte do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, envolve a parceria entre os governos federal, estadual e municipal. Ao todo, os investimentos chegam a 480 milhões de reais e 40 mil pessoas serão beneficiadas. O projeto de Manguinhos é parte do Crescimento PAC, Aceleração do Crescimento PAC, o clava e municipal. Agora, o projeto de Manguinhos é parte do Crescimento. Aceleração do Crescimento PAC,